A casa de madeira bege, com detalhes em vermelho, já foi cenário de muitas histórias para a família Tramontina. Momentos que emocionam a neta que herdou a residência, que agora segue para um lugar mais tranquilo. Nascendo Beltrão, foi construída a casa, a casa nascendo junto. Família Tramontina, primo Tramontina, meu avô, que construiu ela com muito cuidado, um carpinteiro de mão cheia, que está aí até hoje a casa inteira. Passando para minha mãe, que veio a falecer em 2010, e agora passando para mim, que sou neta dele, que por questões de recursos financeiros a gente não tinha condições de manter o lote aqui no centro, acabamos vendendo. Mas a casa que faz parte da história da família, eu estou levando lá para a linha São Paulo, aonde vai continuar para os meus netos e tataranetos, e quem vier, enquanto ela conseguir ficar de pé, ela vai permanecer de pé. Nós somos criados pelos meus avós nessa casa, então ela tem uma história muito, muito boa, sabe? Muito boa. Então, por isso que eu faço questão de manter ela na família, né? E vai ficar num lugar muito bonito também, sabe? Ela vai ficar bem localizada. Além das histórias da família tradicional em Francisco Beltrão, a retirada da casa, localizada na Rua Curitiba, no centro da cidade, chamou a atenção de quem passava pelo local. Foram necessárias dez pessoas para efetuar o trabalho. Nada fácil, diante da necessidade de manter a integridade da casa, de cerca de 100 metros quadrados, que precisou ser cortada ao meio para ser transportada. Vamos cortar ela no meio, ela vai em dois caminhões, porque não passa na estrada, né? Nem nas ruas, na cidade, nem no interior onde ela vai. Nem nas ruas, na cidade, nem no interior onde ela vai.